Salve rapaziada, seja bem vindo para mais um vídeo cultura de rima com o vídeo Os melhores cortes secos das batalhas de rima Beleza, já deixa logo um comentário logo no começo do vídeo Deixa seu like que é importante E vamos pro vídeo Eu sou como Fred Mercury, por de cima do pauta eu sou uma transformista Então que hora você transforma em MC? Que eu tô vendo muita coisa, só que um rap e aqui eu não vi Engraçado, falou do Ribéry e da França tem o Dembélé e seu dente da frente, cadê? Eu te vi cantando Caralho, aí, você não rima desde 2011 Se você quer palmiônia, se você quer pica, me responde Lá ele Gente, vocês estão na batalha e eu falo a realidade Não escolhe MC, escolhe fazer faculdade Eu tenho minha avaliação Às vezes eu me pergunto por que eu escolhi essa profissão Mentira, a Sofia é muito zica A faculdade dela é sem estar na minha pica Fechou-se, caô, porque eu bato nesse cara, ele pegou Por isso que tá apanhando, do jeito que o chamu chegou Do jeito que o Tabin ficou, de xereca Ah, curti ela que é só dele Tem mais história na rua do que eu Ai, meu parceiro, não fala de xereca A última vez que você viu uma foi quando você nasceu Você acha que você é monstrão Que você é um barco feito de madeira Mas, amigo, cuidado Porque a vida é uma trincheira Você é um barco Só que pra favela você ainda é preto E o seu paletó que vai ser de madeira Meu paletó vai ser de madeira Igual quando as pessoas como morrer Assim como os pretos, como os brancos Como os mano, as mina, as mona e você Sabe nesse momento eu vejo Sabe quando você falia Se você fosse lá na barraca do beijo A galera fala Olha a cobra E você se acha o zica No seu jão da caramba, acha a cobra Pega na cabeça da minha p... Você encara o zéreo da brinca É porque tinha que rimar, tá ligado? Gente, é... É um dizer Nossa... Nó destino, sabe? Tem uma coisa que a cabeça da... Entendeu? É um jeitinho de falar Rapaziada, pega a visão Se aí na sua cidade não tem uma batalha perto de você Eu tenho a solução pra isso Eu tenho uma batalha... Ai... Ai, Deus... Viu, você não precisa de oportunidade Fixado 3, 2, 1, de novo Realmente sua rima foi boa e aguda Você é igual feijão com arroz Nunca muda Até porque, deixa eu te falar Você vai ser bom ouvir Quando você inovar Travou de novo? Evolua Sabe uma marca de arroz que é boa? Arroz que é tua Esse cara fala da tragédia que acontece no Japão Essa é a parada E se eu falasse alguma coisa do Rio Grande do Sul Isso ia ser mancada Vai tomar no cu, meu parceiro Na moral, essa é a parada E corrida de piroca O seu cu é a linha de chegada Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul, eu vou dizer Só que a safada da tua prima Virou um bumbu pra mim e fala BATE Tua prima safada Sempre bate uma pra mim Ele tá um pouco enganado Ela bateu a porta na cara desse arrombado Eu vou comprovar quem é a verdadeira safada aqui Só vai fazer barulho quem comeu A tia do Torvi Papo é reto Eu vou além Uou! Puta que pariu, não desmerece Nem quem é da Zona Oeste conhece Papo é reto, meu mano Se liga agora que eu sigo na trilha Vai se fuder O barbeiro tem família Saiba a ideia, pode crer Semana passada confundiu a plateia Hoje a plateia confundiu você A plateia tá vaiando Mas teu pai te chamou de viado Do nada brotou o guri militando Caralho, tu tem um dente ciso Não, tem um dente cesariano Ah, cesariano Tá ligado, mano? O que que houve? Li o seu dente que é preto e branco Parece até o zímbolo da carta do network É sério que agora vou fazendo essa linda Eu vou matando esse cara que é muito freguês Eu tô apanhando, eu tô aprendendo E no mundo eu vou assim Foda-se, foi apanhando que eu aprendi Que as minhas dores são alcura Quando eu viro um belo MC Ele nem falou Ele só estava gesticulando Já ficou louco Ei Eu gostei muito da sua barba Fechadinha pra combinar com o seu caixão Eu vou mandando, tá ligado Gostei da sua barba Apertinha pra combinar com o seu rabo Como assim a minha geração Foi formada só em derrota Olha os moços que eu formei O meu filho mais novo Agora é o Jota Uma família de arrombado Só que eu bato o beat O verso não repete Hoje pro seu teatro É o bater de claquete Calma Guia 8 Você tá nervoso Eu vim só quatro Você tá ansioso Não faz cara de puto Espera a tua vez Tá perdendo a postura O teu flow e a sensatez Vai tomar no seu... Mas engraçado que ele falou de frango do improvisado Em favor de perna aberta O grego dela é igual um frango desfiado Ooooooo Inspira pra nós não frio Ai, na sua casa nem tem comida Tu só come escondidinho Caralho Escondidinho Igual o teu pai brincando contigo Cadê a chua? Ele sumiu e tá morando com o mendigo Como você não é bombeiro Uma mangueira dela Eu comecei bem devagar Nem ter R.A.P Com uma mangueira dessa Eu vou devolver Cala sua boca Sua rima pior que tá não fica Não vou apagar seu foco Vou te enforcar com a minha pica Você é do Tank Eu falo que é C.K.O Que o Tank não existe há muito tempo Acabou quando o Johnny se aposentou Acabou quando o Johnny se aposentou Tá ligado, mas você aqui só manda mal Só que o Orochki ganhou Então respeita Porque é o único lado que tem o nacional Não é? Tu não pode nem ter namorada Tu é tão feio que se ela fala Tira a minha calcinha, irmão Você... Ai, já nem posso mais vestir nada Seu pai é corajoso, mano E sem covardia Se ele não é corajoso, mano Você nem nascia Porque, sinceramente Ima que te espanca Tua mãe não é bonita Ela é uma baranga Minha mãe era a mulher Mais bonita do Terminal Diferente de você Como que meu pai vai comer Pegou um saco de moeda medieval Meu mano É muito mais que me provisar Eu sei que isso aqui Que nós não é à toa Quando eu venho de você Eu vi que a morte quase mata uma pessoa Quase Como é, menino? A morte quase Minha mãe era a violão Viado na baixada Ah, esse cara é otário Tentei dar o cu Tá suando É meu mano Minha rima é o tesouro Saco de moeda medieval Cê quer ver o meu potinho de ouro Sou o tornado da tua vida Na tua cama é furacão Meu amor de Deus Sabe que agora, tranquilão Você nem vai na minha casa Que quando cê chega na esquina Os amigos te confundem com o caveirão Você sabe, eu mentiro Minha munição não vai falhar Mamagueta, eu mirei na tua festa Faça o freestyle que a rima é um abrigo Hoje a pimenta não vai arder Vai arder no cu do amigo Oi, amigo Oi, amigo É muito mais essa resposta rápida Que o cara é lá no cu do amigo Oi, amigo Tudo bem? Tudo bom? Oi, amigo Muito bom, gostei do vídeo Muito foda, muito foda Muito divertido Muito divertido Parte 20 desse vídeo Eu quero várias vezes, mano Por favor Deixa teu like Se inscreva no canal É nóis 16 minutos Él vai do início deleo É mesmo que faça a pressão É nem mesmo que faça a pressão Heύ expresa o tempo E eu quero fazer É só comecei